Os caras trabalham, quem vai fazer a demonstração prática aqui, aí vocês vão ver como é que acham essas pedras, tá? Se alguém pensou que a gente usava picareta, não. E quando a gente fala em detonar a rocha, não é dinamite, a gente usa pólvora negra, tá? Uma mistura de salítro, pra quem conhece um azuladuro químico, né, aqueles do fumo, com carvão, tá? Eita pólvora nossa, tá? E ela vai tirando um pedaço pequeno, porque a ideia é que quando tu achar a peça, é isso que ele quer achar, ó. Tem um aqui, aí atrás, pra quem sentou mais atrás, tem outros, ó. É não quebrar a peça, que nem aconteceu com isso aqui, ó. Isso aqui desvaloriza, quebrada a empresa compra e não paga bem, ela quer a cinteirinha, tá? Pra depois eles tirarem ela com a mão, manual, vai esculpindo, saca o bicho da vida, tá? Agora, a fobra ajuda muito a revelar a peça, mas não quebrar, tá? Então, assim, nós vamos devagar. Então, de volta, só pra você ter uma ideia, se tudo der certo, num dia, tu fez 50 a pulo, tu ficou 4 horas com essa máquina de 20 quilos nos braços, né? Fazendo o pulo. Detonou tudo no escuro, detonou bem. Nenhum falhou, arrancou 30 centímetros cúbicos, pá! Aquele dia foi bom demais. Talvez 20 centímetros pro avanço aí. É lento, é devagar. O negócio é levar 4 metros, 2 de altura, 4 de largura e vai. E vai na sorte, porque não pode tirar tudo aqui. Tem que deixar estrutura entre as galerias. Se tu tirar tudo... Ah, e cai a cidade também. Vocês estão indo embaixo do hospital agora, só pra vocês terem uma ideia. Tudo curado. A cidade inteira, 100%. É bom não ficar pulando muito lá em cima, pá! Mas é, então, assim, tirar tudo não dá. Não tem aparelho pra ajudar. Nós temos uma camada de rocha que ali tá aberta. Agora, sabendo que cada um tá, aí é na sorte, tá? Antes que o senhor já chega, quando tu acha um e não quebra, mesmo assim tu vai fazer um furo. Ah, esse furinho eu já vou até mostrar pra vocês, ó. Pra que que é. É porque a beleza tá lá dentro, ó. Até que não fazer isso aqui, tu não sabe nada. Tu não sabe se aquilo ali tem os cristais grandes, bem escuros. Tu não sabe se essa peça é uma de 7 toneladas. Daqui a pouco aí na frente, numa exposição que nós temos, tem alguns chilhotos que vocês podem entrar dentro pra tirar foto. E não só uma pessoa. Deu um lá que cabe 3 pessoas, até dentro de 4 metros. 7 toneladas, 8, acho. O Marcos vai explicar, mostrar pra vocês lá. Então, diante de mim, pode ter uma dessas peças. A detonação mostra que tem uma ali. Agora, você vai ver o tamanho. Aí tu fura, vê o que é, pra depois, ó. Aí tu vai esculpindo o bicho. Aí ele sai dali, tá? A venda é por quilo. Depende da qualidade ali, vai dar o preço. Quem ganha? Tem gente que ganha comissão, tem gente que ganha salário. São duas formas de ganhar. Aqui embaixo. Comissionado é aquele que, além de ser um contrato de parceria, vem aqui, tem uma galeria desses números, e todo dia tu vem aqui. E vai fazer isso aqui. E vai. Avançando. Achou, tirou, vai vender, pega a sua parte, volta a achar outro. Agora tem gente que ganha salário. Aí, assim, não vai ficar só numa galeria pra onde? Vai fazer várias atividades. Mas tem um salário fixo tratado. Achou, não achou, não interessa pra que esse cara. São os funcionários e autônomos, tá? Então, são duas formas de ganhar. Aqui embaixo, tá? Chegou o seu Zé. Ei! Ei! Bom dia! Bom dia! O seu Zé já tem mais de 35 anos de produção, tá? Somar o que ele já faz com o público e o que ele fez aí fora, tem 2,6 anos de trabalho. Então, o que ele pode dizer? Se apega à experiência e não à beleza dele. E aqui, vocês viram que a primeira coisa que ele colocou foi o ventalzinho, né? Tem uma aguinha pra evitar pó enquanto fura? Vira uma lama, tá? Protetor de tiro, são 110 decibéis médio, tá? O peso da máquina não vai aparecer, mas o seu Zé vai estar com 20 quilos nos braços. E ali eu tô fazendo esse puro, pode ser que eu pegue uma peça antes. Antes que alguém peça, pode, tá? A ideia do puro é pra botar pó pra detonar a rocha. Mas pode tá fazendo esse puro e aí o que vai acontecer? Vai mudar. A máquina vai fazer o quê? Aquela sensação de que não vai pra frente, porque aqui a dureza é maior, dura a peça. Aí a gente já sabe que tem um ali. É bom, por quê? Porque eu sabendo que tem um ali, aí eu não vou detonar perto pra quebrar. Seria bom pegar a senha na máquina. E aí ele vai indo, até que ele pura a peça. E adivinha? Ele toma um banho. É, deixa eu mostrar pra vocês. Dentro delas, na maioria, uma sem furar pequenininha, tá cheia de água. Uma água velha que tá ali há mais de 20 milhões de anos. É aquele banhão. Aí é bom demais. No verão é bom, no inverno é legal. Aí fica frio, né? Mas, ó, saibam vocês que dentro dessas peças tem essa águinha aí. Então, cada vez que tu fura uma, pra ver, primeiro tira ela. Depois tu verifica. Antes que alguém peça, dá pra tomar? Não é muito bom, porque ela tem um excesso, alguns minerais ficam ali, né? Então, se tomar ela meio que todo dia, pode dar problema no rio no vesículo. Imagina, né? Então, o custo correto é furar, deixa ela sair. Depois verificar o que é, tá? Aliás, a formação da peça, dá-se a água, mas não essa. Lá no passado, nós tivemos as águas do Aquifre Guarani, que subiram por fissuras, e trazendo uma série minerais, vai infiltrando aqui, que depois vão cristalizar, e aí vão formar a peça, tá? Mas essa veio depois. Depois que a peça ficou ali prontinha, houve um acúmulo, mas também tem milhões de anos que ela tá ali, tá? Houve uma época que o pessoal bebia muito dessas águas, né, Zé? Achando que ela rejuvenescia. Uma bobagem. Olha como não funcionou. O seu Zé é uma prova disso. O seu Zé está com 118 anos. Reparem como esse homem está. O estado deplorável desta criatura. Olha a cara desse. Parece um maracujá que eu do pé uma semana. E esses bracinhos. Seu Zé, pare de beber dessa água. Essa água não tá funcionando. Não, não. Por quê? Eu acho que é bobagem. Olha, ele ainda insiste nisso. Pra mim, a melhor água do mundo é que é ali, que tá ali dentro. Mas como? Como tem incesto de cálcio e ferro? Isso pode dar problema no rio e vizinho. Não, não, não. Eu acho que a metámen judiana é aquela que vai pra esquerda, vai pra dentro. É, talvez seja. É, não deveria parar com essa, seu Zé. Essa aí é boa. É, depois de se envolver da água que talvez esteja, esteja do judiano mais do que essa aqui, seu Zé. Gente, vamos pra demonstração prática agora. O homem tá vestido, como a lei manda, aventar o louvo pra protetor de tivo. E é assim, então, que eles começam a busca da pedra. As secas, na sorte, furar, botar a polva, detonar. Depois no final a gente vai simular uma detonação, uma ou duas pessoas, ou até aquela sensação tá destruindo o negócio e tudo. Mas é só o som, não vai cair nada, tá? O pessoal tá usando muito pra terapia isso. Verdade. É, tu chega no detonador e baixa lá e imagina que lá do outro lado tem a pessoa que ela odeia. Vamos fazer barulho agora. Vamos, vamos fazer barulho agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.